Pim-pom Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Que som foi esse? Bumbari-bum-bum Bumbari-bum-bum? O que é isso? Ei, ei! Não espere mais Ei, ei! Junte-se a nós Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e Pim-pom Dance quando quiser, onde estiver Pim-pom e bebê, tubarão Dança e aventura! Pim-pom Acho que... Estamos na selva! Bombari-bum-bum Esse som de novo! Acho que tá vindo dali Vamos lá! Sim! Bumbari-bum-bum! Bem-vindos à festa de dança da selva! Uau! Era o som de um festival da selva! E a animada dança da selva comece! Uau! Apresentando o primeiro amigo animal! O gorila! Eu sou um gorila e tenho os melhores passos! Bumbari-bum-bum! 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 A sua dança é divertida! Olha! É outro amigo da selva vindo dançar! Ah, eu sou um crocodilo gigante! Uau! Uau, um crocodilo! Dancem igual a mim! Bumbari-bum-bum! Ahá! Bumbari-bum-bum! Muito bem! E imitem mais uma vez! Bumbari-bum-pa-bum! Ahá! Bumbari-bum-pa-bum! Todos passam o... Bumbari-bum-bum! Eba! Bumbari-bum-pa-bum! Bumbari-bum-bum! Bumbari-bum-pa-bum! Bumbari-bum-pa-bum! Bumbari-bum-�-bum! Cantem bum-ba-de-bum-bum! Bumbari-bum-bum! Bumbari-bum-bum! Cantem bum-ba-de-bum-pa-bum! Bumbari-bum-pa-bum! Lá na floresta onde ninguém entrou, a hora do gorila lavava roupa chegou Ele esprega, esprega aqui, esprega, esprega ali E as roupas ele lavou Bum-ba-de-bum, bum-bug-bug-bug Bum-ba-de-bum, bum-bug-bug-bug E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou, a hora da cor Sobrinha lava a roupa, chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ela lavou Bumbadibumbum, mugi-mugi-bum Bumbadibumbum, mugi-mugi-bum Bumbadibumbum, mugi-mugi-bum E as roupas ele lavou Cantem Bumbadibumbum Bumbadibumbum Cantem Bumbadibumbabum Bumbadibumbabum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa, chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ele lavou Bumbadibumbum, mugi-mugi-bum Bumbadibumbum, mugi-mugi-bum Bumbadibumbum, mugi-mugi-bum E as roupas ele lavou Dança e Aventura Ei pessoal, confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente